A CIDADE NO BRASIL Ana Júlia, sai do meu caminho, por favor. Você já me fez muito mal, e principalmente para a Malu. Não, eu não saio daqui. Eu não saio daqui até você me dar o meu beijo. Eu estou sabendo de todas as mentiras que você disse. Por favor, sai. Anda, vai, não tem problema, acelera. Acelera e me mata de uma vez, assim se livra de mim e do seu filho. Faça o que quiser, diga o que quiser. Eu não vou sair daqui. Ana Júlia, já chega de tanta idiotice e estupidez, por favor. E se realmente você gosta de mim, some da minha frente e me tira da sua cabeça de uma vez por todas. Você tem que assumir o seu filho. Esse filho só existe nessa mente doente que você tem. Me larga, o que você está fazendo? Ana Júlia, o que eu estou tentando fazer é te deixar faz tempo, mas você não deixa. Ai, me solta! Ai! Eu sou você, eu sou um criminoso. Você não ama nosso filho e quer acabar com a vida dele. Ai, com certeza vai procurar a ex-cega da Malu, mas isso eu não vou permitir. Eu não vou permitir.